Eu abandonei o headset aqui, fui lá pra fora ali, minha mulher, o que que foi fazer? Ficou até curioso. Ah, pô, pra não... Sim, sim. Tá, porque essa altura do campeonato os caras já preencheram o que tinha que preencher, né? É. Eu tenho entrado com o aleatório, tenho feito, tenho conseguido fazer as minhas coisas, sabe? Eu entro em Wondel, aí eu revezo, entro em Wondel, eu entro em Ashika e depois entro aqui. Assim, raramente eu me dou mal. Tanto é que, quando você entrou aí, eu já tava com os três personagens tudo full, com três coletes, mochilão, tudo. E cada um com quatro, cinco extração, tá? Cada um com quatro, cinco extração, tá? Detalhe. Olha isso, mano. Olha onde a gente entrou de novo. Olha isso. Vamos pegar o caminhão e vamos indo. Ah, o cara jogou foi o que? Míssel em cima da gente, não foi? É, marca aí pra ver qual é a gente que a gente vai. Melhor a gente subir, né? E ir lá pra rua e olha, tu acha? Já tem play aí já, ó. Sai não, o cara saiu? Pô, o cara saiu. E aí, a gente vai abrir. É, a gente vai abrir. E aí, a gente vai abrir. E aí, a gente vai abrir. Eu vou abrir. Ah! Eita porra, a barca foi a hora dele. Ah, tenta acertar o motorista do carro aí da frente pra gente trocar de carro. Ele vai parar, ele vai parar e a gente troca. A gente troca o carro aí da frente pra gente troca. A puta que pariu! Ah, ta falando um pouco baixo. E aí, né? É aí, né? Jogando o Semtex! Oi? Ah, tem mochila aqui! Mochila! Deixei ele aí! Ah, cabo de bateria já peguei. Já peguei cabo de bateria, tá? De bateria, mole! Olha onde atira, cacete! Não, só cabo de bateria. Máscara. Ah, vou puxar. Ah! 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 E aí 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 E aí